Nada se compara ao nosso amor Um prazer tão gostoso Nem o de nós nega fogo, não Tudo acontece nesse amor Na malícia que nasce do olhar Tudo incendeia com calor Do meu corpo Que em chamas encontra o teu corpo E fazemos de um jeito tão louco Amor, me beijar Amor, vem mais uma vez me amar Vem ficar perto de mim Teu amor me faz feliz Vem me fazer viajar E entrar em trânsito frenesi Nem mesmo toda água do mar Vai ser bastante pra apagar Esse vulcão que está em ti Provoca erupção em mim Vem ficar perto de mim Teu amor me faz feliz Vem me fazer viajar E entrar em trânsito frenesi Nem mesmo toda água do mar Vai ser bastante pra apagar Esse vulcão que está em ti Provoca erupção em mim Nada se compara ao nosso amor E a loucura que está em ti Há demais que o pulo da paixão E a gente se entrega, se deita, se ama Nos envolve um prazer Amor, amor Amor, vem mais uma vez me amar Vem ficar perto de mim Teu amor me faz feliz Vem me fazer viajar E entrar em trânsito frenesi E entrar em trânsito frenesi Nem mesmo toda água do mar Nem mesmo toda água do mar Vai ser bastante pra apagar Esse vulcão que está em ti Provoca erupção em mim Vem ficar perto de mim Vem ficar perto de mim Seu amor me faz feliz Vem me fazer viajar E entrar em trânsito frenesi Nem mesmo toda água do mar Vai ser bastante pra apagar Esse vulcão que está em ti Provoca erupção em mim Música 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 Música